Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar que é possível sim gabaritar matemática da Banca MUNESP, legal? Pra cima da PM São Paulo e vamos com tudo que esse ano é tudo nosso. 2.700 vagas anunciadas é uma oportunidade tremenda pra você mudar de vez a sua vida, né? A estabilidade, dar uma qualidade melhor de vida pra você e pra sua família. Então vamos juntos. O passado não tem como a gente mudar, agora é daqui pra frente. E estamos aqui realmente pra te ajudar. Beleza? No finalzinho da aula vamos falar do curso, né? Montamos o curso, já viramos a chave, já tá tudo focado aí na Banca MUNESP, né? FGV faz parte do passado e no decorrer da aula, né? Lá pro finalzinho a gente fala com mais detalhes sobre o curso. Ah, Marcão, quero estudar com vocês como é que eu faço. Então, lá pro finalzinho da aula a gente bate um papo. Agora é de verdade. Caneta e papel na mão e simbora! Pra cima deles. Mas antes de começarmos aí a detonar as questões, você sabe o que é a tríade do método MPP? A tríade do método MPP são três simples técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. É isso aí. É o que vai fazer, né? Resumindo, é o que vai fazer você passar na prova. É o que eu venho falando aqui nas aulas. Um aluno sem macete, um aluno sem técnica, é igual um leão sem dente na savana. Uma hora você será abatido. Então, esse é o nosso diferencial. Por isso que a galera vem atrás da gente. Porque aqui tem um método, né? Que é a tríade do método MPP. Vamos lá, falando um pouquinho dessas três técnicas pra você. Legal? A primeira técnica do método MPP, tá aqui, ó. É o método dos 50 ou método das marcações. Pra que que serve, né, a primeira técnica do método MPP? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. É isso aí. Primeira coisa que você aprende do nosso curso é interpretar. Você não é mais aquele aluno agoniado, né, que tá ali lendo e escrevendo, né, o escrivão, né, o agoniado. Não, agora você vai ter acesso, né, você vai aprender uma metodologia, você vai ter uma técnica. Então, primeira coisa, cabeça de gelo. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, primeira coisa, interpretar. E interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. Legal? Metade. Então, quando você interpreta, você já tem metade do exercício, ó. Método dos 50. Interpretou de forma correta, qual é o próximo passo? Resolver. Aí entra a segunda técnica, né, que vamos, né, ensinar aí no curso, né, que é a técnica R. Aí você vai aprender a forma correta de se resolver as questões, né, o que que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você revisar, de tanto você estudar, você acaba aprendendo ali os macetes, né, os bisus para resolver cada tipo de questão. E num curto prazo de tempo, você já começa a ver resultado. Porque são vários exercícios. E você resolvendo ali a questão de forma rápida, né, de forma ali bem rápida e correta, você já ganha, você já sai na frente da maioria dos seus concorrentes. Porque não tem só matemática na prova da PM São Paulo. Legal? E a terceira técnica é a prática. Você só vai aprender matemática com exercícios, com prática. Aqui é a diferença, né, em relação ao jeito tradicional. 20% de teoria e 80% de exercícios. A nossa teoria, ela já é direcionada. A gente não fica naquele blá 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 teórico, né, da concorrência. Aqui o papo é reto e aqui a gente aprova. Você seguindo a tríade, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Agora que eu já falei da tríade, vamos aplicar e aprender com o método MPP. Agora você vai degustar um pouquinho aí da nossa metodologia. Vamos lá. Primeira questão na tela. Primeira coisa que a gente vai fazer no exercício, família, é interpretar. Legal? Primeiro interpreta, depois resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50, ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, ó. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles, ó. Então vamos lá, família. Um grupo de cinco funcionários de uma mesma escola, todos trabalhando com a mesma eficiência e no mesmo ritmo, levaram quatro horas organizando as salas para uma feira cultural. se mais três funcionários de mesma eficiência e mesmo ritmo tivessem feito parte desse grupo desde o início, essas mesmas salas teriam sido organizadas, hein? Então, analisando aqui a questão, é uma questão sobre regra de três. três é um probleminha sobre regra de três. Como é que eu sei que é um probleminha sobre regra de três? Pela característica da questão, né? Ele está comparando ali grandezas. Ele está comparando pessoas com o tempo. Então, sempre que rola essa situação de comparação, o problema é sobre regra de três. Legal? Então, a primeira etapa foi cumprida. Já analisei, já interpretei. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver a questão, entre em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. É assim que funciona no nosso curso. De tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe o que tem que fazer na questão. São vários exercícios. Então, já é automático. Para resolver um probleminha de regra de três, eu vou usar aqui a regra dos sinais, né? O macete dos sinais. Pô, Marcão, como é que funciona esse macete dos sinais? Pô, é muito fácil. Ó, iguais. Você vai multiplicar cruzado. E se os sinais forem diferentes, você vai multiplicar em linha. Ô, Marcão, passa a visão aí para a gente. Vamos lá. Cinco funcionários, né? De mesma eficiência, organizam, né? As salas em quatro horas. Aí ele fala aqui, ó. Se mais três chegarem, quanto tempo levaria? Se chegar mais três, eu não tenho cinco. Eu passo a ter oito funcionários. Aí a pergunta é, quanto tempo eles levariam? Quantas horas eles levariam? Não sei. Mas uma coisa é certa, ó. Vou analisar. Se eu tenho mais pessoas, ó, oito. Se eu tenho mais pessoas trabalhando para mim, com certeza eu levo o quê? Menos tempo para fazer a tarefa. Se eu tenho mais pessoas, eu levo menos tempo. Aí olha como é fácil. Os sinais são iguais ou diferentes? Pô, Marcão, são diferentes. Se são diferentes, eu tenho que multiplicar em linha. Ó, eu vou multiplicar em linha. Ó, oito vezes x tem que ser igual a cinco vezes quatro. Acabou. x vai ser igual a vinte dividido por oito. Vinte dividido por oito vai dar dois. Dois vezes oito, dezesseis. Para vinte está faltando quatro. Coloco zero e a vírgula. Quarenta dividido por oito vai dar cinco, o resto zero. Vai dar duas horas e meia. E é a mesma coisa que duas horas e... trinta minutos. Olhando ali as opções, gabarito e letra brava. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Tá vendo como é fácil? Vamos lá. Mais uma questão. Pô, Marcão, gostei do macete, hein? Vamos lá. Mais uma questão. Vamos lá. Seguindo o método. Sublinhar para interpretar. Método dois cinquenta neles. Vamos lá. Um estudante constatou que nos últimos dois anos dois mil e vinte e dois mil e vinte e um ele leu um total de trinta livros. Sabendo que em dois mil e vinte ele leu seis livros a mais que dois mil e vinte e um então o número de livros lidos por ele em dois mil e vinte foi então vamos lá. É um probleminha. É um probleminha. Envolvendo equações. Sempre que aparecer ali no contexto o dobro o triplo aparecer a expressão a mais ou a menos então essa linguagem nos remete a isso. É um probleminha envolvendo equações. Legal? Pela linguagem ali matemática nos remete a isso. E o que ele está querendo aqui na questão? Ele quer a quantidade de livros de dois mil e vinte. Ele leu em dois mil e vinte. Legal. Primeira etapa cumprida. Qual é a próxima etapa, Marcão? Resolver. Aí entra em cena a técnica R. De tanto o cara estudar, revisar, estudar, revisar, ele já sabe o que é que tem que fazer. Para resolver um probleminha envolvendo equações temos que utilizar a técnica TTE. O que significa isso, Marcão? Transformando textos em equações. A gente tem que passar tudo isso aí em outras palavras para a linguagem matemática. ou seja, transformar esse texto em uma equação. Vamos lá. Temos aqui dois mil e vinte livros, né? Que ele leu em dois mil e vinte. E temos aqui os livros que ele leu em dois mil e vinte e um. Vamos lá. Ele fala aqui que em dois mil e vinte ele leu seis livros a mais que dois mil e vinte e um. Então, se dois mil e vinte e um ele leu x livros, estou passando para a linguagem matemática. Quando você não sabe você chama de x. X livros. Em dois mil e vinte ele leu seis a mais. Ou seja, x mais seis. Aí acabou. Por quê? O total não é trinta. Então, vou montar agora a minha equação. x mais seis mais x tem que ser igual a trinta. só o néctar, só o filé. 2x é igual a trinta menos seis. 2x igual a vinte e quatro. x vai ser igual a vinte e quatro dividido por dois. x igual a doze. Só que essa é a resposta. Ele tem que analisar. Doze é o que ele leu em dois mil e vinte e um. só que ele está querendo saber em dois mil e vinte. Então, vai ser doze mais seis que vai dar quanto? Dezoito. Então, olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Lindo, né? Pô, Marca, como é que eu faço para aprender isso, cara? Eu não estou acreditando. Pô, esse ano eu passo, ano que vem que é a prova, eu vou passar. Cara, é muito simples. Basta você aprender o método TMPP. E para mostrar para você que nós impactamos realmente, principalmente na área de segurança pública, que nós transformamos a vida das pessoas, coloquei aqui para vocês, cara, um relato maravilhoso de uma aluna nossa que mandou uma mensagem, né? Aquela parte motivacional da aula, né? Para mostrar para você que é possível chegar lá. Ó, quero agradecer a Deus por colocar no meu caminho o tio Renato e o Marcão, professores incríveis que me arrancaram o trauma que eu tinha da matemática. Sempre fiz provas de cursinhos, de concursos e nunca acertei nem a metade das questões. Recentemente fiz a prova do MP, acertando 12 de 15, erros bestos. E a prova da PM São Paulo, gabaritei. Obrigado, meus mestres, por toda a atenção e cuidado e disposição. E só confiar e seguir o método, isso é muito importante. Amo as aulas, amo o método, amo vocês. Serei para sempre aluna. Beijo e muito obrigada. Juntos conseguiremos. É isso aí, cara. Essa é a nossa filosofia. Transformar sonhos em realidade. Se você quer ser o próximo, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PM São Paulo. Na verdade, não, né? Matricule-se agora. Não, 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 não. Não vou fazer isso com vocês. É pegadinha. Por quê? Ó, por quê? Sexta-feira, não vou fazer essa covardia com você, sexta-feira, dia 25 do 11, É o dia da Black Friday MPP. Não compre nada até sexta-feira. Se você fosse comprar, você pagaria isso aqui, ó, tá? Pagaria 12 de 26,58, tá? Mas, com a Black você vai pagar muito menos. É um desconto insano que vai rolar na sexta-feira, dia 25, do 11. Poderia falar, ah, não, vai lá, compra, né? Não, não compre nada, porque sexta-feira vai rolar a Black Friday MPP. Não é 5, 10, 15, 30, 35. É um desconto insano. Você vai pagar muito menos que isso daí. Tá legal? Mas, pra você participar, tem que entrar no grupo do WhatsApp. Tem que estar no grupo VIP da Black. Por quê? Só queremos pessoas interessadas. Então, se você quer comprar esse curso e estava esperando uma oportunidade, entre no grupo agora, no grupo do WhatsApp agora, pra você não perder essa promoção. Tá legal? Beleza? Entre no grupo agora. E, quem comprar sexta-feira, ainda vai levar um bônus, né? Que nós chamamos de bônus surpresa, que é um cronograma da PM, onde você vai sair do absoluto zero ao gabarito em matemática, tá aqui, em seis semanas. Tá? Então, deixe pra comprar no dia 25 do 11, que é a próxima sexta-feira. Entre para o grupo do WhatsApp. Legal? Pra você não perder essa oportunidade, essa promoção. Tá? É um desconto insano. Entre no grupo, que lá a gente vai conversando e vai passando tudo bonitinho pra você. Sexta-feira é o grande dia. Tá? Aqui embaixo, aqui abaixo na descrição, nós deixamos também o link pra você. Tá legal? Beleza? Então, é isso. Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Duas chapas metálicas retangulares e de mesma espessura, mais desprezíveis, medem 72 por 48 e 72 por 36. Elas são recortadas de modo a ter ambas uma medida com X centímetros para formar o objeto que está representado na figura abaixo. Aí todo mundo está vendo aí a figura. Se para a formação do objeto não poderá haver sobreposição de uma chapa sobre a outra, então o valor de X deverá ser igual a... Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Essa questão é uma questão que envolve relações métricas no triângulo retângulo. É uma questão que envolve relações métricas no triângulo retângulo. A relação métrica mais famosa é o teorema de Pitágoras. É o teorema de Pitágoras. Então, é uma questão que envolve esse assunto. Como é que eu sei que envolve esse assunto? Porque todo trapézio retângulo ele tem ali um triângulo retângulo. Se você traçar a altura, nós formamos aqui um triângulo retângulo. Então, com certeza, para encontrar esse valor aqui de X que ele está pedindo, nós vamos utilizar uma relação métrica. Legal? Beleza? E qual relação métrica seria essa? Aí entra aqui a técnica R. Ah, Marcão, qual relação métrica? Poderia que usar o teorema de Pitágoras. Só que eu vou usar aqui a ideia dos pitagóricos. Legal? Porque o teorema de Pitágoras sairia. Se aqui é 48, aqui também é 48. Se aqui é 36, aqui também é 36. Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras eu consigo matar. X ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só que vai dar mais trabalho desenvolver isso daqui. Então, eu vou usar a ideia dos pitagóricos. São triângulos proporcionais. Vai rolar uma ideia de proporcionalidade. Aqui é o mais famoso. 3, 4 e 5. O outro é o 6, 8 e 10. E o outro seria o 5, 12 e 13. Observando aqui, esses triângulos aqui, eles são proporcionais. Como é que eu sei que eles são proporcionais? Aí você vai dividir. 48 dividido por 4. Isso aí vai dar quanto? 12. Os lados homólogos eu vou dividir. 36 dividido por 3. 36 é homólogo ao 3. Aí eu vou dividir. Vai dar 12. Então, o que significa isso? Que o 12 é a constante de proporcionalidade. É como se eu tivesse pego aqui, cada lado do triângulo e o multiplicado por 12. 3 vezes 12 vai dar 36. 48 vezes 12 vai dar 48. Pela lógica, 5 vezes 12 vai dar quanto? 60. Que é o valor do x. Acabou. Então, aqui, eu faço a questão de cabeça. Sem ter que fazer isso daqui. Então, analisando aqui, o gabarito seria a letra C. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, não compre nada até sexta-feira. Dia 25 do 11. Sexta-feira, agora, é o dia da Black Friday MPP. E isso é para todos os cursos. Tá legal? 24 horas de desconto, né, de oportunidade para você mudar a sua vida. Legal? Então, sexta-feira, ah, Marcão, vou estudar para outro concurso. Vai ter desconto? Vai. Entre para o grupo VIP. Você tem que estar no grupo VIP. Se você está assistindo aqui depois, colocamos aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui embaixo, em algum lugar, tem esse link para você entrar. Se você tiver qualquer dúvida em relação a Black, entre em contato com a gente, 021-9702-99443. Pô, Marcão, não estou conseguindo entrar, não estou conseguindo. Então, adiciona aí o número do WhatsApp. Ele vai te ajudar da melhor maneira possível. E, como sempre, eu deixo aqui um presente para você, né? Você pode baixar o material da aula, o link está aí, né? Na descrição, está aqui. Pode baixar o material da aula e também ter acesso ao resumo, tá? O resumo da aula, mas o resumo você tem que entrar no grupo VIP. Para você pegar o resumo, você tem que entrar no grupo VIP. Legal? E lembre-se, o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar, ó. insista, persista e não desista. Matemática é o que, ó, para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.